Rapaziada, mó começamos o rolê Ih, já deu ruim Não sei se é blitz, não sei se é acidente Vamos ver o que vai dar Fazendo uma viagenzinha Acho que é blitz, hein Pelo jeito é blitz Tá, e eu e esse mano da XRI aí, rapaziada Tira que é blitz? Tá bom, muito Liguei o farol alto aqui, rapaziada Demorou, só abaixa a viseira Eles vão me parar, neguinho de CBR Vocês viram que eles liberaram da CBR, da XR Mais eu, quem corta foi salvo, neguinho Bom dia Lucia, por gentileza, aqui no capaceiro Lucia, aqui no capaceiro Lucia, aqui no capaceiro Só aguardar um minutinho, já te libero, tá? Lucia, aqui no capaceiro 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL